Ah, essa não covarde Não sei como acreditou nessa mentira Mas sei que vai dar a volta por cima Não tava tão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar e te levar pra cama Típico de um cara que por uma noite Faz assim com o coração até falar que ama Mas escute o meu conselho Passa a boate, apaga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva sua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva sua paz Bebê, não chores mais Não sei como acreditou nessa mentira Mas sei que vai dar a volta por cima Não tava tão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar e te levar pra cama Típico de um cara que por uma noite Faz assim com o coração até falar que ama Mas escute o meu conselho Mas escute o meu conselho Passa a boate, apaga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Se ele não deu valor Preserva sua paz Preserva sua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor A sua paz Bebê, não chores mais Bebê, não chores mais Para o nosso encontro Meia noite Estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que estou te olhando E te desejando E você sabe que tá disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei, você tava carente Se foi, já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembra da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia noite Meia noite Estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo Faz tempo que estou te olhando E te desejando E você sabe que está disfarçando O seu marido O seu marido não notar Eu sei, você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembra da gente Me chama que eu vou No sofá No sofá da sala No sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Cê tem meu amor Cê tem meu amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembra da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Desde quando te encontrei Já não pude te esquecer Foi bom sonhar Com você Eu queria te falar Que é tão lindo acordar Se eu sonhar Com você Com você Eu também senti Que alguma coisa Aqui dentro Começou a mudar em mim Só você Me faz pensar Em amor Em amor Em amar É tão pura e praia O meu coração Nem ao menos Nem ao menos Sei o que é Paixão Era aprender Com você Com você Com você Quando sei que vou te encontrar Com você Com você Eu também Com você Com você Com você Com você Com você Com você Vou sonhar Com você 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 Seu amor morreu Mas vai aprender o que é amor E um dia você vai voltar Dizendo que se arrependeu Não te quero Muito tempo passou Hoje não adianta chorar Eu já encontrei outro alguém Mais sincero Você nunca soube dar valor E agora que perdeu Foi o que você percebeu Que não vai encontrar alguém assim Ou não, eu fiz tudo por você Seu amor morreu Mas vai aprender o que é amor E um dia você vai voltar Dizendo que se arrependeu Não te quero Muito tempo passou Hoje não adianta chorar Eu já encontrei outro alguém Mais sincero Foi você que quis assim Foi você que pôs o fim Você não me viu chorar Mas agora que acabou Estou feliz sem ter você Você perdeu Meu amor Mas vai aprender o que é amor Mas vai aprender o que é amor E um dia você vai voltar Dizendo que se arrependeu Dizendo que se arrependeu Não te quero Muito tempo passou Hoje não adianta chorar Hoje não adianta chorar Minha divulgação Papai eu não te conheci Tinha que ser assim A vida tem dessas coisas, é Só Deus sabe a falta que ele faz Um carinho, um abraço, você e o meu pai Pai, se estivesse vivo seria diferente Contaria com alegria essa história da gente Mas desde que você foi, meu peito vazio ficou Acompanhado de carência por volta de amor Quer saber, quando vai mais? É quando chega o dia dos pais Meus amigos pra casa levam um presente E eu levo saudades do meu pai Quer saber, é quando chega o dia dos pais Meus amigos pra casa levam um presente E eu levo saudades do meu pai Papai, eu não te conheci Tinha que ser assim A vida tem dessas coisas, é Só Deus sabe a falta que ele faz Um carinho, um abraço, você e o meu pai Papai, se estivesse vivo seria diferente Contaria com alegria essa história da gente Mas desde que você foi, meu peito vazio ficou Acompanhado de carência por volta de amor Quer saber, quer saber, é quando vai mais? Quer saber, é quando chega o dia dos pais Meus amigos pra casa levam um presente E eu levo saudades do meu pai Quer saber, é quando chega o dia dos pais É quando chega o dia dos pais Meus amigos pra casa levam um presente E eu levo as saudades do meu pai Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras não são mais meus Preciso dizer que preciso Sente verdade no que você diz e faz Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer que preciso Sente verdade no que você diz e faz Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Queria que não fosse como é Não sei se tudo isso é de verdade De verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras não são mais meus Preciso dizer que preciso Sente verdade no que você diz e faz Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais E não volte mais E não volte mais Preciso dizer que preciso Sente verdade no que você diz e faz Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais Ou me leve a sério Ou vai embora E não volte mais NR Divulgações Mês e meia da manhã Mês e meia da manhã Sente sinceridade a cada palavra Até nega tudo dizer que tá bem E não sentir saudade Para com isso, vai falar a verdade Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O ódio já só vê você a tempo de excluir O brinde na sua trela É saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O ódio já só vê você a tempo de excluir O brinde na sua trela É saudade de mim Três e meia da manhã você mandando áudio Com a voz enrolada exagerou no álcool Falou algumas coisas que não são comum ouvir de você Sente sinceridade a cada palavra Até nega tudo dizer que tá bem E não sentir saudade Para com isso, vai falar a verdade Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O ódio já só vê você a tempo de excluir O brinde na sua trela é saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O ódio já só vê você a tempo de excluir O brinde na sua trela é saudade de mim E tá querendo passar essa noite na minha cama E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não é na nossa hora Minha menina eu te peço então volta Eu te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não é na nossa hora Minha menina eu te peço então volta Eu te peço então volta Vem que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não é na nossa hora Minha menina eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Eu te peço então volta Eu te peço então volta Eu te peço então volta N.R. Divulgações Eu achava que era amor Jurava que era pra sempre Vivi um tempo enganado Coitado, eu fui inocente Tem gente que mente muito bem Que faz uma mentira vira verdade Diante dos meus olhos jurava lealdade Me diz porque tá me ligando E que tá com saudade Se você fala que me amou Se você jura que é amor Me diz porque essa vida é show Me diz porque essa vida é show Se você fala que me amou Se você jura que é amor Me diz porque essa vida é show Me diz porque essa vida é show Quer saber a verdade Você não sabe o que é amor Tem gente que mente muito bem Que faz uma mentira vira verdade Diante dos meus olhos jurava lealdade Me diz porque essa vida é show Me diz porque essa vida é show Me diz porque essa vida é show Se você fala que me amou Se você jura que é amor Me diz porque essa vida é show Me diz porque essa vida é show Me diz porque essa vida é show Se você fala que essa vida é show Se você fala que me amou Se você jura que é amor Se você jura que é amor Me diz porque essa vida é show Me diz porque essa vida é show Quer saber a verdade Você não sabe o que é amor Será que você Já arrumou Já arrumou um outro alguém Pra chama de bebê Ô meu tempo Se responder não Dá uma chance pra esse cara Que ele tá aqui no bar sofrendo A culpa eu assumo Foi eu quem errou Por uma aventura Troquei meu amor Tô dando a cara pra bater Aqui na sua porta Ô B, por favor, volta Volta, B Ô B, volta Meu coração ainda é seu É só você que tem a chave cópia Volta, B Ô B, volta Se você não botar esse mundão Pode acabar agora Ô B, por favor, volta A culpa eu assumo Foi eu quem errou Por uma aventura Troquei meu amor Tô dando a cara pra bater Aqui na sua porta Aqui na sua porta Ô B, por favor, volta Volta, B Ô B, volta Meu coração ainda é seu É só você que tem a chave cópia Volta, B Volta, B Ô B, volta Se você não botar esse mundão Pode acabar agora Volta, B Ô B, volta Volta Meu coração ainda é seu É só você que tem a chave cópia Volta, B Ô B, volta Se você não botar esse mundão Pode acabar agora Ô B, por favor, volta Se você não botar esse mundão